Não consigo imaginar meu São Paulo sem ter você Tanta luta pra conquistar o orgulho dessa terra que voltou a caminhar Não consigo imaginar meu São Paulo sem ter você Juntos vamos continuar, pois tanto já fizemos e ainda há muito o que fazer Mário Povas, respeito, confiança, honestidade Mário Povas, certeza de um futuro de verdade A verdade tá na cara, na coragem, na essência, na grandeza, na história Está na sua vivência, que abriu novos caminhos, com firmeza e experiência Foi vencendo desafios, com trabalho e persistência Nos produz e ganho força, nessa dura convivência Ele mexeu no meu coração, com o seu jeito, seu carinho Já mexeu em muita coisa, ele sabe o caminho Ele mexeu no meu coração, com o seu jeito, seu carinho Já mexeu em muita coisa, ele sabe o caminho Geral, o geral Grande é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita, de todos os cantos De todas as raças, pra ser mais feliz Tem a força do interior Tem história, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, governador Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer A gente ama São Paulo A gente vive aqui A gente quer crescer Avançar e progredir Parece que tá bom Mas há muito por fazer Você merece mais É nossa hora de crescer Mercadante, governador A gente vai crescer Junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer De todo mundo Todo canto, toda cor São Paulo de um povo Batalhador A nossa força move essa nação São Paulo, exemplo, inspiração Vejo sua gente trabalhando com amor São Paulo, você sempre me orgulhou Pode seguir na mesma direção São Paulo, pulsa no meu coração Vejo sua gente trabalhando com amor São Paulo, você sempre me orgulhou Pode seguir na mesma direção São Paulo, pulsa no meu coração De todo mundo, todo canto, toda cor São Paulo, são Paulo São Paulo, um dia do povo São Paulo, o povo batalhador A nossa força move essa nação São Paulo, exemplo, inspiração Vejo sua gente trabalhando com amor São Paulo, você sempre me orgulhou Pode seguir na mesma direção São Paulo, pulsa no meu coração Se você fosse sincero Oh, João Glória Não teria abandonado Oh, São Paulo Atou o compromisso, assinado com eleitor Lançou a farinata e o mediano e contou Tentou ser presidente, perdeu e se deu mal Oh, cai fora A gente que sempre inovou Tá pronto pra renovar A gente que sempre sonhou Já pode voltar a sonhar A gente sempre realizou Tá mais do que pronto pra realizar Pra realizar Que a hora é de mudança e de coragem A gente tá pronto pra mudar Pronto pra São Paulo Tá! Eu quero adar de aê Eu quero mula lá Adar de pronto pra São Paulo Eu quero adar de aê Eu quero mula lá Adar de pronto pra São Paulo Adar de é nós na pista Com a força e a grandeza do povo paulista Tem firmeza, tem serenidade Coragem, independência e humildade Vem com o professor Vem com o Adar de Mudar com segurança Pra mudar de verdade Adar de pronto pra São Paulo São Paulo São Paulo tá pronto pra mudar Com o Adar de pronto pra São Paulo E aí